E aí, o que é que tá achando? Frio, eu tô achando frio. Minha câmera acabou de dar uma bronca aqui, desliguei eu, mas dá. Abaixa o queijo. Abaixa o queijo. Filminha, filha. Ah, é filme. Tá filmando, hein? Ah, toda hora que você para. Toda hora, um cigarro. Pô, tá filmando aqui, cara. Pessoal, a gente tá em Capassanes. Não, começa de novo. Como é o nome? Capassanes. Vamos lá. Nossa despedida de Barcelona. Ai, começa de novo. Estamos aqui no centro da Galeria Pacífica. Que pacífico, amor. Vitória Manoel. Então corta essa foto, vai.